KANAKA E OTAKI Se você, assim como eu, assistiu o primeiro Ultraman completo, você provavelmente se surpreendeu durante o episódio 15, um episódio atípico, tanto em roteiro quanto em direção. No episódio, vemos que várias crianças desenharam Kajus conhecidos e o Beethoven para algum trabalho de escola, menos o Moshiba, que desenhou um monstro bem simples, com pouquíssimos detalhes, que lembra até mesmo um ser intermediário de um tamagote da vida. Depois da escola, o menino acaba pichando esse monstro de traços simples, num daqueles canos gigantes que a gente vê muito em Tokusatsu dos anos 60, 70 e 80, e ele acaba indo para casa depois de levar o esporro do dono desses canos que estavam ali em alguma construção. À noite, acontece um fenômeno que o episódio chama de raios cósmicos, que é justamente o que dá o nome desse episódio, e o monstro do menino, que é o Moshiba, acaba saltando do 2D para o 3D. As crianças, claro, ficam animadas, porque a criação do Moshiba realmente apareceu, realmente ganhou vida, e começou a trazer ali mais sagitação para aquela cidadezinha tão pacata. E as crianças, elas ficam animadas, porque já que apareceu um Kaju, elas conseguem ver a patrulha científica em ação, ver o exército. Só que esse monstro, que se chama Gavadon, ele é muito preguiçoso e muito durminhoco. Ele, na verdade, não faz nada além de dormir. Nem mesmo quando a patrulha científica e o exército destroem e arrancam a cauda dele fora, ele revida. Ele, no máximo, anda ali um pouco pela cidade, causa um pouco de destruição e volta a dormir. E, durante a noite, o monstro acaba desaparecendo e voltando a ser um desenho 2D, lá naquele cano de construção. As crianças, percebendo esse fenômeno, voltam lá no dia seguinte e aprimoram o desenho do Gavadon, deixando ele com uma aparência mais agressiva, na esperança que ele agora traga mais ação para a cidade, que o Ultraman apareça, que ele destrua mais prédios, que ele traga mais emoção para aquela vidinha pacata deles. E o Gavadon aparece com esse novo visual repaginado, só que o Gavadon continua sendo o mesmo. A personalidade dele não muda. Ele só quer saber de dormir e ele só vai revidar se alguém atacar ele. Porém, mesmo inofensivo, Gavadon atrapalha toda a vida em Tóquio. Afinal, por ser um caju grandão espalhado ali no meio da cidade, ele causa muito medo às pessoas. Então, as pessoas acabam ou se trancando dentro de casa, ou se mudando para as cidades vizinhas. E Gavadon só aparece de manhã e o barulho do ronco dele é muito alto. Afinal, ele é um monstro de 50, 60 metros. Então, o barulho do ronco dele também atrapalha todo mundo que está trabalhando nas redondezas. E por conta desse caju que só encontrou Tóquio para dormir, está causando tanto problema que toda a economia do país está indo por água abaixo. Aqui, a gente vê uma coisa que vai no cerne do conceito do caju. Que é aquele ser que não necessariamente é mau, é apenas descomunal para o convívio humano. E o ser humano se sente na necessidade de eliminá-lo. Afinal, sabe, o Gavadon é muito diferente de um gato que está dormindo. Só que ele está atrapalhando tanto ali o espaço e o convívio humano, que o ser humano pensa logo em eliminá-lo. E, assim, qual seria a outra solução? Levar ele para um outro lugar, que nem o Ultraman Cosmos faz? Podia ser. Só que o Gavadon, ele sempre some à noite. Será que no dia seguinte ele não apareceria novamente em Tóquio? Novamente, Gavadon aparece na cidade e o exército dessa vez está determinado em eliminá-lo. E as crianças começam a incentivar para que Gavadon se mexa e que cause mais destruição. Que não deixe o exército matar ele. Que ele passeie pela cidade e destrua as coisas. Claro, as crianças aqui não são mais e nem estão querendo se vingar de alguma coisa da humanidade, nem nada do tipo. É somente uma completa inocência infantil. Sabe? Imagina que você vivesse num mundo em que cajus existissem. Você não ia querer ver um de perto em ação? Mesmo, sabe, que ele causasse muita destruição e morte? Você é uma criança. Você não está tão preocupado assim com consequências. Agora, tu imagina se você é um dos responsáveis pela criação e surgimento daquele cajus. Pô, é claro que tu ia querer ver. Até se tu fosse adulto, pô. Nisso, o Ultraman aparece para deter o monstro. E as crianças começam a gritar e a xingar o Ultraman. Dizendo, não, não, não. Não machuca ele. Não machuca o Gavadon. Ele é inocente. E as crianças querem pular da ponte. Querem se jogar no mar para ir tentar ajudar o Gavadon. E esse é o primeiro episódio em que o Ultraman é visto como um vilão. Não é a primeira vez que eu vi o Ultraman como vilão. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi no episódio do Gashira, que é um monstro brasileiro. Eu já comentei isso no vídeo bem antigo aqui do canal. Só que esse foi justamente o primeiro episódio pensado para que qualquer telespectador visse que o Ultraman de fato estava atacando um ser inocente. e que a gente não ficasse do lado dele. E esse tipo de narrativa vai ser repetida em quase todas essas séries. Eu lembro de pouquíssimas que não teve um episódio assim. E esse tipo de episódio, para mim, é muito legal para quebrar um pouco esse lance de que super-herói resolve tudo na porrada, sabe? Essa fantasia de poder que as pessoas têm, que é só chegar lá e sentar porrada e você resolve qualquer coisa. E para resolver essa situação, o Ultraman pega o Gavadon, que não era um Kaiju de combate, e voa para ele nos céus. Lá nos céus, o Gavadon volta a ser desenho e ele acaba virando uma constelação. Assim, todas essas crianças agora poderão brincar com o Gavadon, só que dessa vez, lá nas estrelas. Além da narrativa diferente, o episódio tem uma direção nada convencional. A gente tem bastante close na cara das crianças, a gente tem muita filmagem através dos objetos, a gente também vê um carinho maior ali pelas maquetes, filmando muito bem os detalhes dela, mostrando ali realmente uma profundidade delas sem comparação ao Kaiju. E uma fotografia belíssima, aproveitando bastante o pôr do sol e o reflexo da água. Marca registrada do diretor Akioji Souji, que tem uma direção bem diferenciada do que a gente está acostumado com o Tokusatsu. Geralmente a gente vê uma direção mais linear, que te impacta de frente. O Akioji tem uma parada mais que vai pelos cantos e se te pega ali por trás desprevenido. Eu gosto muito dessa visão autoral não convencional no Tokusatsu, mas a comunidade em si não fala muito nisso, só fica falando de Koichi Sakamoto. E é uma pena, porque a gente tem tanto diretor bom, tanto diretor autoral, que está fazendo um trabalho maneiro aí, que ninguém está anotando. E eu sinto que em séries Sultras, os diretores têm mais liberdade para fazer esse tipo de brincadeira. Mas você sabe, né? Boa parte da Tokulete parece que não gosta de Tokusatsu. Gosta de nostalgia da manchete, ou gosta apenas de ver a forma de algum rider que só vai aparecer durante um episódio e não vai nem sair boneco. Esse foi o primeiro trabalho do Akio nas séries Sultra. Eu achava que antes ele tinha atrapalhado em Ultra-Q, pois lá tem um episódio que também é focado em crianças, tem muito close na cara delas, tem várias filmagens através de objetos, e é um episódio que mistura um pouco Gamera com Urashima Urataro. Mas se eu estava enganado, esse episódio não é dele. Mas, sim, ele tinha escrito um episódio para a série, só que esse episódio acabou nunca sendo gravado, porque eles acabaram deixando o Ultra-Q para fazer o Ultraman logo depois. Esse episódio é quase que um protótipo desse episódio do Gavadon, só que tem algumas diferenças. E esse episódio, se quisessem lançar hoje em dia, cairia muito bem. Nesse episódio cancelado, o monstro apareceria somente à noite, e as pessoas não saberiam porquê. Mais tarde seria revelado que esse monstro, na verdade, é o yokai japonês Baku, um devorador de sonhos, que parece um pouco uma anta, ou então com um tamanduá bandeira, e esse monstro, ele surgiria pela frustração e os pesadelos das crianças que estavam começando a perder espaço para fazer suas brincadeiras. Ali, durante os anos 60 e 70, o Japão, ele passou por um grande processo de industrialização e de especulação imobiliária, então as crianças estavam perdendo o terreno baldio, floresta, montanha, estavam perdendo espaço e contato com a natureza para brincar. Então elas teriam essa frustração materializada materializado nessa forma de yokai. E isso aparece também em outras narrativas da época. Para mim, a mais notável é do filme Gamera vs. Gairan, que é da mesma época, que também tem todo esse lance de especulação imobiliária, que quer derrubar ali um vilarejo numa montanha. E anos mais tarde, a criatura Yama, que seria um grande crítico dessa especulação imobiliária, colocaria ali toda a sua frustração no personagem Frieza, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Em 2023, 57 anos depois, Gavadon retorna, agora em Ultraman Blasar. No episódio, vemos Jun, que é o filho do Gento, que é o hospedeiro do Ultraman Blasar, que está voltando ali para casa, quando ele encontra Arata, um menino da escola dele, que adora fazer desenhos de cajus e de robôs. E eles resolvem brincar aí na base secreta do Arata, que tem um monte de desenho de caju e de robô, e o Jun é convidado a desenhar o monstro. E ele que não sabe ser tão criativo assim, ele acaba desenhando ali um monstro bem simples, que eles chamam de Gavadon. Jun, apesar de ser filho de alguém que trabalha enfrentando cajus, na verdade ele não tem medo dos monstros. Pelo contrário, ele tem profunda admiração por eles. Isso já tinha sido mostrado em outros episódios, que o menino na verdade ele sente uma certa angústia, quando o Ultraman mata outros monstros. Ele gosta de ver aqueles bichos passeando pela cidade, pela floresta, e ele meio que vê o Ultraman quase como um inimigo. E só pra acrescentar aqui, a família do Gento não sabe que ele trabalha combatendo os cajus. Eles se acreditam que ele trabalha na evacuação de civis, quando esses monstros aparecem. Porque o trabalho dele é meio que secreto. O Ultraman Blasar, apesar de não ser uma série tão dark assim, ela leva algumas coisas mais a sério. Durante o noticiário, o Jun percebe que apareceu um caju muito parecido com o que ele desenhou. Ele começa a ficar bem animado com aquilo, então ele dá uma desculpa, dizendo que vai sair de casa pra brincar com os amigos, e corre pra avisar o Arata. E eles vão lá de volta à base secreta, e veem que o papel que ele havia desenhado estava em branco. Então aquele desenho ganhou realmente vida. Aí eles correm pra procurar esse monstrinho ali na floresta, e capturá-lo antes que algum adulto veja. E de fato eles conseguem, mas não antes da irmã do Arata ver tudo, e também se juntar à meninada. E aí o episódio é só fofura, deles brincando com o monstrinho, deles tentando fazer ele maior, eles tendo várias ideias de tentar alimentar ele, é tudo, cara, muito fofo e muito gostoso de assistir. Com um gavadon cada vez maior, claro, ficou mais difícil de esconder aquilo dos adultos, e por mais que as crianças tentassem ao máximo proteger aquele bichinho delas, as coisas não estavam dando certo, os adultos estavam cada vez mais assustados, só que não adiantava tentar capturar o gavadon, porque ele sempre sumia durante a noite. Aí que as crianças tiveram uma ideia, deixar ele tão grande, mas tão grande, que nenhum adulto conseguiria capturá-lo, transformá-lo num verdadeiro caju, e se pá, ele destruir ali um pouquinho a cidade, trazer um pouco de ação. Mas esse gavadon não é nada diferente do gavadon lá de 66, e ele também só quer saber de dormir. Novamente vemos a mesma temática, um monstro que não é mau, grande demais, que está atrapalhando ali a vida dos humanos, e que os adultos querem eliminá-lo, mas que as crianças apenas o veem como um brinquedo, e acaba trazendo alguma destruição por pura inocência. Só que eu vejo esse episódio de forma mais tocante que o anterior, porque aqui pra mim, o gavadon ele é mais como se fosse ali um cachorrinho, ou um gatinho, que as crianças estavam brincando, e que ele acabou crescendo demais, e que agora eles não podem mais brincar juntos. Aquela brincadeira e aquelas coisas que as crianças fizeram, acabaram fazendo mal aquele animalzinho que eles tanto amavam. Eu vejo esse episódio meio que como uma metáfora pra uma criança que acidentalmente deu alguma coisa que fez mal ali pro seu gato, ou pro seu cachorro, tipo um chocolate, e ele passou mal, e elas estão sofrendo com isso. E como isso é algo mais palpável pra minha realidade, eu acabo achando esse episódio até superior que o clássico lá de 66. Quem matou a sua formiguinha? Eu! Gidou! 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 O que aconteceu com a formiguinha? Gidou! O que você fez com a formiguinha dele? Mati! Você matou a formiguinha dele? Sim! A resolução, por sua vez, é a mesma. Ultraman pega o Gavadon, leva ele pro espaço, e lá ele vira uma constelação que todas as crianças do mundo vão poder ver e brincar com o Gavadon à noite. Cara, a Tsuburaya realmente sabe fazer um remake. São remakes que realmente valem a pena. E eles não viram as costas pro anterior. Tanto que eles trouxeram uma das crianças que participaram lá no episódio antigo pra ser um personagem desse episódio que dá uma entrevista. Sabe? É dar realmente valor ao seu passado. Diferente desse pessoal que renega completamente as produções anteriores. No final, a gente vê que o Arata e a irmã dele vão se mudar de cidade. Então, aquela foi a última brincadeira com o Jum. Fazendo tudo parecer que foi apenas ali uma aventura de verão, uma brincadeira que a gente vai guardar nas nossas memórias com bastante carinho, mas que não vai se recordar muito bem do rosto daquela criança, mas vai lembrar de todas as sensações. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você alguma vez na sua vida. E é aquele episódio todo fofo com um tom melancólico que você vai terminar com um sorriso no rosto porque você está triste. Esse episódio aparentemente também teve um roteiro descartado. Porém, eu não consegui confirmar com tanta certeza sim. Nesse suposto roteiro descartado, o Arata e a irmãzinha dele também desapareceriam com Gavadon, pois eles também seriam desenhos do Jum. o que a gente só descobriria no final e daria um teor mais dark e mais sinistro para o episódio. Eu diria que daria um tom mais sonírico, daria uma profundidade porra, muito foda para esse capítulo. Só que os produtores acabaram preferindo deixar isso de lado porque, sei lá, talvez isso traumatizaria alguém. E um fato curioso desse episódio é que era para o Gavadon também ser uma pichação num muro, num cano, numa parede. Só que a Tsukuraia ela não conseguiu autorização para isso a tempo, então eles tiveram que improvisar. E na minha opinião, essa limitação trouxe muito mais criatividade para o episódio. Eu gostei muito mais de ver o Gavadon ali numa folha de papel ou então sendo desenhado num campo aberto e alguém filmando lá de cima. E, cara, para mim essa é uma das mágicas do Tokusatsu e da produção semanal. Quando a gente não tem todo o dinheiro do mundo infinito e CGI para dar e vender, a gente usa coisas práticas, a gente usa da nossa criatividade e aí a gente é pego na curva igual o Akil faz e, pô, a gente se emociona muito mais. E somente como uma curiosidade, nos episódios Rei Sei de Ultraseven que consideram ali uma linha temporal em que apenas o Ultraseven veio para a Terra, o Gavadon e os raios cósmicos também são citados. O Gavadon, ele com certeza desapareceu naquele mundo em algum episódio que a gente nunca viu, mas que a Patrulha Ultra teve que lidar. E aí, você também gosta de episódios fofos e melancólicos ou apenas gosta de nova forma Raider, novo robô, novo power up, novo puta que pariu? Bom, se você gosta de ver episódios mais numa pegada autoral, com bastante criatividade pouco orçamento e que também tem essa pegada meio xintoísta de que aquelas coisas que a gente ama acabam ganhando vida, eu também fiz um episódio aqui sobre um episódio maravilhoso de Ultraman Cosmos que é o robô que caiu do céu. E se você curte o trabalho aqui do canal, não deixe de apoiar a gente por apenas R$ 7,99 que vocês terão vídeos exclusivos aqui muito em breve, sendo o primeiro deles a produção de Rampai aqui no Brasil durante os anos 90 e 2000. Então é isso, gente, até a próxima e que brilhe a estrela de Ultra!